Música Bem-vindos a Márcio Pelo Preto Especial No programa de hoje vamos falar sobre três revistas da Marvel lançadas recentemente pela Panini Que é o Advento, a Gata Negra e a Jessica Jones, o segundo encadernado dela Que foi lançado inicialmente em forma digital e agora em forma impressa Digital nos Estados Unidos, mas impressa aqui no Brasil Impressa nos Estados Unidos também em forma de encadernado, mas num segundo momento Bem, eu trouxe três encadernados, eles são recentes, vou tentar falar deles rápido E eu começo por Advento O Advento, ele é uma... o que seria uma história à mostra grátis Do que vai acontecer em 2020, ou que iria acontecer a partir da metade de 2020, 2021 Mas não é grátis, ela custou uns R$17,90 no Brasil Tem páginas que vai contar uma historinha de um assassinato É a investigação de um assassinato que ocorreu de uma pessoa dentro de um apartamento E que estava todo fechado, não se sabe como que o assassinato ocorreu Mas no meio dessa investigação que vai ser esquecida lá pela metade da história A gente tem a amostra, o catálogo de todas as sagas que vão acontecer nos meses seguintes Aqui foi lançado em fevereiro de 2020, quer dizer, ela foi lançada em dezembro Dezembro, né? Fevereiro de 2020 Então é dezembro de 2019 E vai contar o ano de 2020 O que seria o ano de 2020, mas por causa do Covid nem tudo isso aconteceu Então, beleza, ocorre o assassinato O primeiro personagem que aparece para investigar é esse cara aqui que se chama Saqueador Mascarado Ele parece muito Rorschach Só que ao invés daquela máscara que se move com as figuras do teste Rorschach É uma máscara do cosmos, né? De estrelas E ele tem poderes de emular os poderes de pessoas que estão próximas dele E aí ele começa essa investigação, mas depois passa para outra pessoa Passa para Jessica Jones, passa para a Capitã Marvel Como eu disse, logo é esquecido E o grande lance da revista é mostrar os vários personagens, os vários arcos E títulos que existem na revista Então, a gente tem o Encontro com os X-Men, o Encontro com o Quarteto Fantástico O Homem-Aranha e o Miles Morales O Homem-de-Ferro, que no caso aqui é o Arno Stark, não é nem o Tony Stark Por causa do Homem-de-Ferro 2020, né? 2020 Tem também algumas coisas, inclusive já saíram aqui no Brasil Tem também o Hulk, que está perdido com as suas múltiplas personalidades Enfim, a cada quatro páginas a gente muda o protagonista da história Para dar lugar a um novo protagonista que ele vai só sugerir o que vai acontecer nesse ano que vem pela frente De boa, é uma revista completamente desnecessária Que eu comprei porque eu ouvi falar sobre essa história de fundo, de investigação Que poderia, que era interessante, daria alguma coisa, daria pistas do que poderia acontecer no resto do ano Mas vai direto, vocês querem saber sobre a guerra das inteligências artificiais? Vai ler o Homem-de-Ferro Você quer saber sobre o Império Intergaláctico? Vai ler o Império que vai sair nesse primeiro semestre de 2020 De 2021 aqui no Brasil Quer saber sobre a vinda lá do Deus Negro? Do Venom? Vai ler as histórias do Venom e depois No segundo semestre vai ser publicado, se não me engano, em três partes Ou seja, se você quiser saber de cada uma dessas histórias Pula isso e vai direto para os personagens que vocês ganham mais Vocês não gastam dinheiro com essa revista Bem, depois dela, vamos para Gata Negra Que esse advento, ela quer falar o que vai acontecer no universo Marvel Para ser memorável, mas ela é completamente desnecessária A Gata Negra, ela vai ser uma história esquecível completamente Ela não vai mudar o mundo, ela não vai mudar nem a personagem De certa forma, mas ela é super, super divertida Os Roteiros é do Jed Mackey com a ilustração do Travel Foreman E aqui a Gata Negra, ela está abandonando aquela ideia de ser a rainha do crime E está voltando para o seu status quo padrão de ladra Ladra de determinadas, de várias coisinhas pequenas que vão deixar ela rica No caso, ela forma uma gangue junto com dois carinhas que treinaram Que participaram da gangue dela quando ela apareceu pela primeira vez nos anos 70 Tem o Raposa Negra, que é o treinador dela Treinou o pai dela e agora treina a personagem para fazer o assalto do século E aí os quatro personagens, eles vão fazer vários roubos São três roubos que tem nessas cinco primeiras edições Da mensal da Gata Negra Para depois ter um grande roubo maior da guilda dos ladrões E isso vai ficar para as próximas partes Como curiosidade, essa revista teve 12 edições Foi cancelado nos Estados Unidos Essas primeiras cinco, elas são de 2019 Depois foi cancelado nos Estados Unidos por causa do coronavírus Ia ficar um tempo sem ser publicado Mas três meses depois a Gata Negra volta com a mesma equipe criativa dando continuidade E agora já tem três edições lançadas nos Estados Unidos Então existe uma continuidade, já são mais de 15 revistas E é divertido, ela é muito engraçada Ela exige uma suspensão da descrença Mas você embarca perfeitamente com várias referências Aqui por exemplo tem uma referência ao Exorcista Uma das imagens mais clássicas do Exorcista Tirando daquela virada de cabeça e vômito Tem uma que parece, é uma história backup do Raposa Negra no passado Enfrentando ou roubando o Drácula em Miami Que é muito Miami Vice, anos 80 Todos os enquadramentos Tem o Ercher mais uma vez Fazendo referência aqui com Escadas Infinitas Com os personagens invadindo a casa do Doutor Estranho Muito, muito divertido Eu ri à toa a cada virada de página Ainda tem uma participação especial do Sony É um ladrão, é um cara que sempre foi capanga Ficou preso durante muito tempo Agora está querendo ganhar a vida de uma forma honesta Sem ir para a prisão Só que ele acaba entrando em várias confusões Tentando se vingar da gata negra Não conseguindo E é um personagem que foi criado para essa história Mas ele é o arquétipo de qualquer capanga Que existe desde as primeiras histórias Eu diria que o Sony Ele está nas histórias de máfia Mesmo antes do Poderoso Chefão Desde os anos 30, dos gangsters Antes mesmo da gata negra ser criada Para ser colocada nessa revista E para fechar esse vídeo Eu queria falar da Jessica Jones A filha púrpura da Kelly Thompson e Matia DeLulis Essa encadernada, esse arco filha púrpura Ela vai pegar um arco de histórias de seis partes Na verdade uma minissérie Que foi lançada inicialmente no formato digital Depois com o sucesso ela foi relançada No formato físico nos Estados Unidos Em três partes E aqui no Brasil nesse encadernado Ela é uma continuação de uma primeira minissérie Também em seis partes Também lançada de forma digital Com a mesma equipe criativa E que aqui no Brasil foi lançada Em outubro de 2019 Então demorou quase um ano Para vir esse segundo encadernado Veio finalmente E é muito legal Mas ela tem um tom completamente diferente Da gata negra Aqui a Jessica Jones Bem, vamos ver pela capa A filhinha da Jessica Jones Com o Luke Cage E de repente fica púrpura Fica roxa E isso vai abalar completamente A Jessica O Luke Cage O casamento entre os dois E toda E toda a relação que eles têm Toda a vida deles Porque existem várias possibilidades E a pior delas É que a Dani Seja mesmo filha do Homem Púrpura Antes dele ter morrido Pode ser que ele não tenha morrido Não sei As possibilidades são múltiplas O Homem Púrpura Ele é um vilão Cafajeste e poderoso Que manipula O poder dele é manipular as pessoas E, bem Vivo ou morto Ele está manipulando A Jessica Jones E todas as pessoas em volta dela Numa trama muito densa Dramática Pesada Sobre violência Sobre violência doméstica Violência sexual E as cicatrizes Que isso se mantém E que não são curadas Uma mulher que é vítima de abuso Abuso sexual Seja ele Menos forte Um abuso moral Não que isso não seja pesado Mas um abuso moral Até o próprio estupro Ou a forçação Fazer a pessoa Se sentir culpada Por qualquer problema Que exista no relacionamento Esse assédio moral Que existe em vários relacionamentos Abusivos Bem, a história da Kelly Thompson Sobre a Jessica Jones É sobre um relacionamento Abusivo É sobre o pós Depois de anos Que mesmo Todas as Tudo que a pessoa sofreu Isso vai ser carregado Para o resto da vida dela E é isso que a Jessica Jones Está investigando O fato da filha dela Ter ficado rosa Ter ficado púrpura De repente Vai despertar vários gatilhos Vários Vários gatilhos nela E no relacionamento dela Ele É uma história Que eu gostei bastante Eu acho que a Kelly Thompson Conseguiu pegar O ritmo E a ideia Da Jessica Jones De uma forma Que o Bendis Nunca Nunca Traria Embora o Bendis Tenha criado E tenha Trabalhado também Em temas Muito Muito delicados A criação do homem púrpura A criação do homem púrpura Ou a inserção do homem púrpura Na história da Jessica Jones Ela já vem do Bendis Mas a Kelly Thompson Dá um outro panorama Dá uma outra camada Ainda mais Ainda mais Trágica E infelizmente Cotidiana Não é difícil Que isso ocorra Com várias e várias pessoas No mundo Que a gente vive Não precisa ter super poder Para ser um babaca Para controlar uma pessoa Simplesmente por seu Poder hierárquico Ou a forma que você fala Enfim É uma história De um relacionamento abusivo E com esse relacionamento abusivo Ele se mantém Para a vida toda É difícil falar assim Eu gostei bastante da história Ela é uma boa história Mas não sei se ela é legal Ela é uma boa história Eu acho que Ela deve ser lida Ela vai impactar bastante As pessoas que vão ler E Existem gatilhos Óbvios Nela Mas Enfim Vale a pena Vale a pena ir atrás Era isso que eu queria falar Sobre essas três edições Jessica Jones A A filha púrpura Gata negra A maior ladra E o advento Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Assim no chocado Pelo Facebook Me sigam no Instagram Na roubopressogaudio Comprem pela Amazon Todos esses três encadernados Eu comprei pela Amazon Demorou um pouquinho Porque as compras na Amazon Acabam demorando mais Do que se comprar Pela banca De jornal Ou pelo próprio site Da Panini Mas Às vezes vale a pena Consegue uns descontos bacanas E com os preços Que as revistas estão chegando Se a gente não comprar Com algum desconto Vai ser difícil Mas enfim Eu vou ficando por aqui Vou parar de reclamar de preço Pelo menos Não especificamente Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud Me sigam também Também no Instagram Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica É um podcast Que eu estou fazendo agora Tanto com o Lucas Quanto com o Rafael Rafael do Multiverso 38 O Lucas Do HQ no Black E isso é um podcast Que está sendo muito divertido De fazer E vale a pena Assistir Os links estão todos Aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Até mais E bons cadernos Tchau